Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, mais um Top Speed na R15. Hoje, aquele comando brabo que a Nair colocou. Vamos ver se no chão vai dar o resultado. Vamos ver aqueles 19 cavalos de alta, se vai corresponder na rodovia. Pai, irmão, o que está acontecendo aí? Está diário 30 aí, maluco? Pai do céu! Olha esse cara, rapaziada. Nego bola. Olá você. Vou botar 50 quilos. 50 quilos? Vou dar de bicicleta agora? Olha o jogador de água. Pai, sai arrancando, sai arrancando, filho. Vê, cadê? Arranca. Aí que já cai, já vi. Meu Deus, misericórdia. Tchau, obrigado! Nego bola. Aquele comando não é o que a Nair queria, mas deu um fôlego de alta para a moto. Eu já dei umas rolê com ela e eu senti que ela realmente perdeu de baixa naquele gráfico do último vídeo. Exatamente. Só que eu acho que ela vai responder mais de alta. Só que ela já está acordando 180 por hora do último Top Speed. Eu já meti um pião 16 aqui agora. Nossa, maldade da vida. O que você acha? Você quer ir para a lua desse jeito. Ah, mas Top Speed não tem como abrir o seu sonho lá. Abrigiro? O que é isso aqui? Ah, isso aqui eu já mostrei para a galera no último vídeo. Você viu, né? Não, não. A moto race, filho. Olha aí, galera. Ah, e outra eu troquei a ponteira. Aquela ponteira estava muito grande. Eu coloquei uma menorzinha um pouco, mano. 50? 50, né? Sabe por quê? Porque eu dei umas puxadas, mano. O Bogu está dando uma falta tremenda de alta agora com o comando, mano. É, né? Tremenda. Pô, mas... Eu troquei a ponteira para ver se baixava um pouco a sonda, mas não mudou nada. Nada? Nada. A mesma coisa. 94 de sonda segurando 11.500 de giro, mano. Então está pedindo mesmo, mano. Está pedindo. Só que de baixo ela está dando excesso. Sabe que doideira? Não, não pode ser por causa do comando, mano. Porque a única coisa que não mudou aqui foi o comando. Então. Pode ser que, de repente, se a gente enquadrar ele, Melhor, né, mano? Tá, que está com o ponto original aqui, né? É, ponto zerado. Vamos ver, né? Peguinho, vamos ver se esse comando vai ter potência para puxar esse pão 16. Porque o original, ela puxou ali o 15... 15,45, cortou 180. Agora a meta é... Mano, nem que for um por hora acima de 180. Mas a meta é passar. É. Vamos ver se o motor vai ter todo esse poder. Tenta filmar o painel para ver quanto vai virar. Vou filmar o painel, vou com a GoPro aqui. E marcha. Agrofó. Então eu vou lá. Se eu não conseguir, aí vai você. Mais pesado. Não dá nada, não. É isso aí, rapaziada. Bora para a GoPro. Pro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É como que é o ditado, tira o leite de pedra. Dá pra abusar um pouco mais? Dá pra ir em outra pista. Mas como eu fiz todos os top speed nessa rodovia que nós temos aqui, que tá reformando. É. Se não a gente vai em outro lugar, com mais baixada, eu acho que a gente ia tirar uma em top speed, mas... Quem se lembrar, a gente fez uma 160, é tudo que dá. 193 por hora. É, 190 e pouco. Naquela rodovia. Isso. Se a gente leva essa moto naquela rodovia... Ela ia cortar a relação. É cortar, né, mano? Cortar, certeza. Eu falo pra você que se tivesse relação, eu vou passar as 200, ela passava. Então, rapaziada, é o seguinte. Vocês viram aí que a gente colocou comando na moto, então a moto tá com comando. Igual eu falei no último vídeo do comando, eu não fiquei contente com o comando. A gente viu que ganhou 4 cavalos de alta. Isso mesmo. Só que no chão não dava pra sentir, neguinho. Então, eu acho. Tipo assim, o cara vai falar, ah, mas você fez com comando, por isso que a moto tá andando assim. Eu vou falar pra você que comando original aqui, ela vai andar a mesma coisa. Mesma coisa. Não vai mudar. O motor chegou numa potência de não mais cortar a relação. O que eu fiz aqui agora, nesse último top speed? Aumentei o pião. Coloquei o pião 16. Primeiro top speed, a moto deu 157. 157. Original. Coloquei essa relação, com o pião 15. E escapamento. Ela cortou 167 e 168. Ficou variando 67 e 168. Cortou também. Meti o pião 15. No caso aqui, é, eu coloquei a relação com o pião 14. Cortou 168. Três dentes menores. Coloquei o pião 15. 180, ela cortou. Se ela cortou, nós sabemos que tinha potência pra ir. O que eu fiz? Coloquei o comando. Fui na pista com o comando, só que isso eu não gravei. Ela cortou o 180. Mesma coisa que cortou o comando original no mesmo lugar. Eu falei, cabe mais um pouquinho de relação. Coloquei o pião 16. A gente conseguiu ganhar 5 por hora. Só que ela não cortou. E agora a gente vai fazer um teste. Vai passar no rolo aqui. E o painel aqui vai mostrar o que vai cortar. O que você acha que vai cortar? Pelo meus cálculos, vai passar do 190 por hora. Ah, um 190 por hora. Só que o motor não tem potência pra cortar nessa rodovia aqui. Pode ser que a gente vá numa baixada. Aí pode ser que corte. Mas, mano, não é interessante, neguinho. O motor, tipo assim... Com o pião 16, eu senti que ela não perdeu velocidade. Só que ela não conseguiu cortar a cesta. Ela manteve melhor, né? Na verdade. É. Manteve, mas legal. Melhorou. Eu, se fosse pra um pega, eu iria assim. É. Ela é alongada. Porque se eu precisar de vaca, eu tenho relação sobrando. E detalhe, rapaziada. Eu fui fazer um teste. Primeiro, antes de gravar pro YouTube. Na mão, neguinho. Aí lá eu dei cento. O celular na mão, né? O celular na mão, gravar pro Rio. De jeito que o pessoal vê, mano. 185 por hora. Aí eu voltei na GoPro. Fui lá, deu os mesmos. 84, 85, mesma coisa. Só que na hora que eu fui pegar os vídeos da GoPro, o vídeo ficou corrompido, mano. A minha GoPro, quando eu deu um problema, onde eu tô gravando, ela tá corrompendo os vídeos. Tá na manutenção. Vai demorar uns 15 dias pra ficar pronta essa GoPro. Então, quer dizer, eu tô na pedalada. Fiquei sem GoPro. Certo? Então, eu vou deixar esse vídeo aí, que eu consegui dar 185 na mão. Mesmo pelo celular. Não, nem pra carenar direito, né, mano? Não, não consegui carenar muito bem, por causa... Mas eu fui com a GoPro também depois, sem celular na mão, mais carenagem. É a mesma coisa. Mesma coisa. A moto não tem potência, neguinho. É isso daí. Tá no limite. 184, 185. É o limite pra essa rodovia que nós fizemos os testes. Então, igual eu falei, o legal é fazer os testes na mesma rodovia, né? Mas vamos descobrir o que que ela cortaria se tivesse potência? Vamos. Então, mete marcha aí. Ah, não precisa nem ligar não, neguinho. Vai mostrar só o painel, mano. Verdade. Ela vai aproveitar o rolo aqui, porque o motor não tem mais potência pra cortar no chão com essa relação. Mesmo lá da partida. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Quebrar, mas a moto vai embora. Primeira, segunda, terceira. Segura, agora. Segura, segunda, terceira. Próxima, segunda, terceira. é nego bala pela nossa experiência de racha de relação só de colocar uma relação numa moto independente da cilindrada da moto que seja a gente já sabe a velocidade já a gente já deduziu que ia cortar 191, 192 e 6 giros cortou 191 galera só que esse motor de 155 cilindrada não teve potência para cortar no chão mas 185 por hora tá bom neguinho gasolina pura gasolina pura você viu como que ela é gorda é que também tá aqui dentro da sala tá calor lá na pista tava dando 90 de sonda de alta mano tá boa a sonda rapaziada então é isso e lembrando nego bala a gente tem mais um apetrecho pra colocar nela aqui apetrecho que é o escavamento em titânio que chegou pra nós é eu vou usar a ponteira GRS mas daqui pra lá tudo em titânio daria pra mim tentar colocar o escavamento aqui na pista mas eu acho que é bobeira acho que principalmente não vai fazer milagre é mas é bobeira na verdade né mano é eu acho que é bobeira neguinho a gente tá amarrado aqui agora pra gente ultrapassar esse cento e 85 por hora eu acho que a gente precisaria de um remap certo é acertar esse comando no remap talvez o combustível melhor também né abaixar a relação no caso tirar um pouco de relação e aumentar giro talvez a gente conseguiria não sei se dá esse 191 por hora mas na casa dos 190 188 aí eu acho que talvez a gente conseguiria dar até a velocidade média também ia mudar né mano só que infelizmente a gente tem o aparelho de remap a gente faz remap só que a gente não tem os arquivos ainda não chegou no Brasil o arquivo pra gente ainda fazer o remap vai em 15 a gente está amarrado neguinho infelizmente amarrado mão pra trás e os pés também e você está ligado com essa moto que está na ação por apenas 8 centavos dentro do Brasil dentro do Brasil eu acho que o momento das R15 eu acho que a minha está sendo a mais rápida a não ser que alguém trazer aqui e provar o contrário na nossa cidade na nossa cidade você acelerar a moto na beira da praia é uma coisa acelerar aqui na uma cidade é outra eu não vi ninguém passando dos 188 25 por hora no chão muito menos da nossa velocidade que no dinamômetro só que aqui não vale por quê? eu posso pôr uma coroa aqui 3 dentes menor do que já está aqui e meter um pinhão 18 aqui ela vai dar uns 230 por hora aqui no dinamômetro vai demorar uns 2 minutos mas vai dar só que eu quero ver no chão na rodovia certo? então rapaziada lembrando que essa moto está na ação por apenas 8 centavos e eu não vou mandar o original não eu já encafofei tem um monte de 160 querendo pegar eu e eu quero pegar elas esse amorteador direção ele não tinha eu coloquei agora acabei de colocar o corabão acabou de colocar chegou estava aqui parado aqui ele falou mano vamos deixar essas peças jogadas aqui diz que o tal do queixo do samba com tudo aí ele falou vamos colocar na moto e o menos não perde ele gostou neguinho? porque eu vou mandar essa moto dando no chão de roda 200 por hora o ganhador vai ter essa moto aqui de não vai ser mais 155 milhada neguinho eu vou aumentar eu vou colocar um pistãozinho aqui dentro nem foi um patrinho neguinho só um patrinho para ver o que dá então para vocês seguidores que está adquirindo a ação dessa moto por apenas 8 centavos você vai levar ela para a sua casa toda equipada eu vou mandar com escape de titânio neguinho também vai com escape de titânio vai com o mostrador de direção vai com o paralama de raia a galera perguntou por que colocar um paralama de raia? aerodinâmica né papi? aerodinâmica corta vento ele no caso desde aqui ele não ficou tão pesado ele ficou o mesmo peso que o meu original por ser maior também o peso porque eu tive que ajustar tudo ele então é isso aí vai com a ponteira GRS escape inteiro de titânio vai com os pneus frio só de pneus que tem mil é mil reais só de pneu essa moto tem um investimento fora o motor que a gente vai fazer ela já tem um investimento por isso que é um 10 mil reais acha que não mas aqui é caro os apretes é caro tem bastante coisa tampa do tanque monoposto tem bastante coisinha já empregatada só essa corrente aqui você vai pagar mais ou menos uns 700 pau só essa corrente aqui foi mais ou menos isso mesmo por isso que foi 700 pau mais 400 reais de coroa que é uma coroa de alumínio no aço mais top do mercado tudo afinadinho tudo bonitinho moto tem comando já um comando desse que não é barato e vai ter o kitzão só que vai ficar próximo vídeo então será que vai ser o primeiro dentro do Brasil a desmontar esse motor só para de cima ou não vai de boiá inteiro para ver o que tem dentro de boiá inteiro então é isso rapaziada próximo vídeo eu nego bala mas vai de boiá esse motor aqui no meio e vou mostrar para vocês tudo que tem que não tem e tudo que dá para fazer mas eu não vou exagerar porque como vai ser uma moto que vai ser de algum de vocês a gente quer uma moto para ser andável para o cara pegar e enrolei com a gata dar um enrolei na cidade não pode quebrar então é isso rapaziada a gente vai ficando por aqui esse foi o top speed a gente chegamos no limite na nossa pista dessa moto ela não vai mais já dei várias passadas não consegui ela fazer ganhar mais de 185 no chão certo? então é isso até o próximo vídeo e tchau